Olá, boa tarde. Meu nome é Kona Rafael, sou mineiro, tenho 30 anos e moro na Itália há dois meses e meio. Estou aqui para fazer meu processo de naturalização, né, por descendência italiana, sou um ítalo-brasileiro. E, coincidentemente, eu cheguei na Itália algumas semanas antes do primeiro suspeito de coronavírus, né. Eu cheguei no dia 14, o primeiro caso, a primeira suspeita foi no dia 19, por uma cantora italiana, que fez alguns shows na região infectada, na China, e foi aonde tudo começou. A princípio em janeiro era só uma piada ou algo, tipo, uma gripe passageira que estava acontecendo na China e ninguém dava muita bola, pelo contrário, né. Quando falou-se que haveria essa possibilidade de chegar na Itália, todo mundo fez com a chacota. Inclusive, eu fiz alguns vídeos no Instagram que falava que tirava realmente sarro e não via a devida importância, né, que essa doença, esse vírus era que dois meses se passaram e hoje nós chegamos na incrível casa, né, e desastrosa casa de seis mil mortos, né. Antes, o que era uma brincadeira, um vírusinho qualquer, hoje se tornou a maior pandemia dos últimos tempos, né. Coisa parecida ocorreu, acredito, só com a peste negra e essa situação de estar tenso, de não saber como vai ser o dia de amanhã, eu acredito que só houve, né, com a Segunda Guerra Mundial, a última vez ela atada. E, então, aproximadamente 20 dias, né, a Itália declarou as 16 províncias do norte, a qual faço parte, né, eu moro em Crescentino, na região, na província de Vercelli, na região de Piemonte, que, no caso, fica bem ao norte, nós estamos, assim, bem perto da Lombardia, que é onde teve o maior incidente, o maior número de mortos, né. E, aí, no caso, o governo italiano nos colocou de quarentena no primeiro decreto, né. Só que, quando o governo italiano, ele entendeu o que realmente estava acontecendo, já tinha se alastrado, já era algo incontrolável, né. Na época, nós estávamos chegando no, se eu não me engano, a dois mil mortos, era algo assim, entendeu, e, assim, começou a assustar muitas pessoas, né. E foi aonde foi decretada a, né, zona rossa, que é, tipo, zona vermelha em toda a Itália, onde toda a Itália estaria de quarentena. Na primeira semana, a quarentena se tornou algo meio que pouco praticável, porque seria difícil você manter as pessoas dentro de casa, e, pô, com um monte de aberturas, você tinha, tipo, assim, você poderia sair, você poderia praticar esporte, ainda a maioria dos comércios estavam abertos, então, assim, meio que ela se tornou meio que, tipo, no papel. Nas outras províncias, em Milão, em Lombardia, já estava acontecendo. O governo viu que não teria uma outra solução a não ser colocar os policiais nas ruas, né, que nós chamamos de carabinieres, e, realmente, assim, uma polícia efetiva, né, algo efetivo, tipo, que se encontrar a pessoa na rua, eles dão bronca e orientam a pessoa, e se caso persistir, né, no próprio decreto fala que a pessoa que for apreendida, né, além de responder um processo, pode ser presa e ainda pagar uma multa de 206 euros, né. Então, assim, vem feito, né, inclusive, eu, eu não estava acreditando na quarentena, por irresponsabilidade minha, e resolvi fazer o meu esporte de preferência, e a polícia me parou, e foi, realmente, assim, bem incisiva, sabe, eu achei que eles iam até me prender nesse dia. Mas, então, a quarentena realmente começou, né, nós podemos sair, na verdade, só para ir no supermercado, né, se os supermercados agora, eles têm uma norma que, de tantos metros quadrados, pode ter tantas pessoas, eu não sei exato, a distância que nós devemos ficar entre as pessoas é de um metro, né, e, se possível, usando máscara sempre que puder. Mas, uma coisa que eu tenho, assim, notado, é que, uma coisa, não subiu um euro, um centavo, se quer, de qualquer tipo de alimento aqui na Itália, entendeu. Não houve nenhum reajuste de nada, pelo contrário, teve alguns alimentos que, no caso, foram, ficaram até mais baratos, para te ser sincero. A situação que a gente anda aqui na Itália, todo o povo italiano, ele é conhecido como um povo feliz, um povo alegre, eu lembro, quando eu cheguei, assim, eu achava interessante, porque você via rodinhas de pessoas, né, nas ruas, nas praças, falando alto, o italiano fala muito alto, a gente cula muito. Hoje, você olha, você vai nas ruas, assim, as pessoas estão com medo, elas olham sempre para baixo, você vai... eles estão assustados. O coronavírus, ele não mexeu só na parte imunológica do italiano, mas ele, principalmente, ele afetou, né, mentalmente, o povo italiano e, principalmente, a parte do ego, né, do... de se estar bem, do lifestyle, né, que é uma coisa que todo mundo reverencia na Itália, e é isso, o lifestyle italiano, né, tipo assim, considerado uma das melhores culinárias e mais saudáveis, com o melhor estilo de vida no mundo, e meio que isso feriu, né, foi bem de fronte a... com essa filosofia de viver italiana, né. E a quarentena, ela te obriga a se reinventar, né, porque a gente não pode sair de casa e... então, assim, eu mesmo, eu me reorganizei, entendeu, e coloquei como prioridade e montei um cronograma pra... pra me conseguir, tipo assim, me manter, sabe, porque se você for deixando a Deus dará e, tipo, sem se organizar, a probabilidade de você ficar doido, de você ficar entediado, e... e assim, como muitas pessoas estão acontecendo, os instruções mentais, tipo assim, né, cara, tipo, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, pessoas voltando a tomar remédio, pessoas que, tipo assim, tinham uma vida super saudável, dormindo em média de 16 horas por dia, entendeu, isso não é saudável, né. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui pra todo mundo é que o coronavírus, ele sim, ele é prejudicial, mas também a... ele tá trazendo muitas outras coisas juntas, né, além de uma crise econômica, ele tá trazendo também, tipo assim, essa questão da saúde mental das pessoas que estão em quarentena. O meu dia-a-dia eu acordo pela... pela... pela manhã e faço minhas orações, minhas leitos do meu devocional, da minha religião, e... logo na sequência eu faço o estudo italiano, estudo inglês, depois eu faço o meu trabalho com redes sociais, entendeu, nas minhas páginas, e logo na sequência eu vou me alimentar, faço exercícios físicos, né, que é muito importante, a gente tá se exercitando nesse tempo, até mesmo pra cansar o corpo, cansar a tua mente, por mais que seja difícil, né, é... é muito válido. E... na sequência, quando eu vejo, já é à noite já, e... e aí eu venci mais um dia, né, eu acho que essa é a melhor expressão, venci mais um dia de quarentena. Né... é... graças a Deus eu não tenho nenhum conhecido que teve quarentena, que, tipo assim, que realmente se infectou, né, mas igual eu sempre falo aqui, a minha preocupação hoje não é com a Itália, mas principalmente com... com o Brasil, com o brasileiro, entendeu, porque a Itália é um país pequeno, ele é fácil de controlar, é... o governo, ele aplica e executa o que ele fala, entendeu, teve essa questão no comércio que, tipo assim, houve essa situação, mas não faltou um item de alimento ou de qualquer coisa nos supermercados, não teve inflação de nada, entendeu, então assim, é uma situação totalmente diferente, nós não temos ambulantes, nós não temos a Cracolândia, nós não temos, assim, algumas situações que no Brasil tem e tem que ser revistas e eu acredito que não dá para ser aplicado da forma que tem sido aplicado aqui na Europa, né, a questão do lockdown, a questão das quarentenas, então assim, é algo que tem que ser muito revisto e tem que ser... ter muito cuidado, muita cautela, no mais é isso, eu agradeço pela oportunidade de estar falando um pouco para vocês de como está o nosso dia a dia aqui na Itália, no norte da Itália e a qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, forte abraço, que Deus nos abençoe. e aí e aí Obrigado.